Mais uma vez envolvendo a figura do Padre Marques com a figura do Batista Braga, novamente disputando uma eleição que foi na eleição de 2012, que o Padre Marques foi para a reeleição contra o senhor. Teve neste pleito algumas situações atípicas. O senhor não conseguiu concluir toda a campanha e teve que mudar, teve que substituir o seu nome pelo do seu filho Ciro Braga. Queria que o senhor falasse, até para a gente esclarecer, o que de fato tirou o senhor daquela disputa eleitoral? Naquele tempo, eu tinha montado uma rádio, uma rádio lá na Bela Vista, uma rádio comunitária chamada Rádio Bela Vista, vocês se lembram disso aí? Bela Vista FM. É, eu montei aquela rádio e entreguei para a Associação dos Moradores da Bela Vista. O Evaristo era o presidente, a dona Toninha Pereira. E lá eu montei a rádio, fiz uma casa, montei todo o estúdio, deixei tudo funcionando bacaninha com a liminar. Aí a nossa liminar foi caçada, macho, e fechada a rádio, e levaram para a justiça. Nós fomos denunciados pela polícia, pela federal, estavam montando uma rádio pirata, né? Mas nós tínhamos a liminar. Aí eu botei um advogado, cara, para defender a nossa causa, né? Fiquei despreocupado. E o nosso advogado deixou correr a revelia, cara. Aí eu, candidato... Por que eu estava candidato? Porque a minha ficha estava limpa, cara. Só que quando faltava 16 dias para a eleição, já tinha feito a campanha toda, com pesquisa na mão, sabia quem ganhava, né? Eu estava disparado na frente do padre, né? Aí chegou uma decisão judicial, caçando meu título de eleitor. Mas caçou meu título de eleitor, eu, candidato, quase nas portas da eleição, cara. Faltava quantos dias? Um choque muito grande, cara. Eu não acreditei, eu não queria saber de quem era. Procurei os advogados, diga, meu amigo, procure saber o que é isso aí. Eles disseram, rapaz, foi a rádio, a rádio Bela Vista. Tu foi condenado lá porque ocorreu a revelia. Nessa época a rádio nem existia mais, né? Nem existia mais a rádio. Eu estava fechado há muito tempo, cara. Aí eu tomei um susto. Por quê? Digo, o advogado não compareceu, nem o... Marcou presença lá, nem o acessão lá, nem o intimato lá da justiça. Ele não compareceu. Aí foi que deu. Condentou, cara, caçou meu título e minha candidatura. Faltando 16 dias. Aí, qual era a saída? O Ciro era candidato a vereador comigo, né? Aí eu digo, rapaz, eu tenho a saída. Eu tenho o trabalho todo dia, vou passar por Ciro, né? Que se identifica bem comigo, é meu filho. Nós estamos tudo no mesmo partido, eu sou o número 14, ele é o 14 mil, né? Até brinca, eu disse assim, menino, tira os três zeros aí, tu fica 14 também. Aí o Kels me abordou na época, sabe? O Kels era seu candidato a vice. É, o Kels era meu vice. Diz, Matista, agora, rapaz, me dá essa oportunidade aí. Ela tinha dado uma oportunidade a ele antes, né? Ela disse, Kels, eu te dei uma oportunidade aí. Eu vou te dar aí, tu foi eleito, né? Agora, é a vez do Ciro, né? É tanto que eu saí, rapaz, eu fiz um pronunciamento lá na Pissarra, faltando 36 horas para a eleição. O negócio mais difícil que eu vi na minha vida. Foi dizer para o povo que eu ia tirar a minha candidatura. Foi choro, foi... Eu digo, rapaz, vamos ver se o povo aceita, né? E o povo aceitou, cara. E era contra o padre, que era uma liderança, um prefeito forte, que tinha feito um açude, né? Não foi só ele que fez, mas disse que foi ele que fez só. Ele puxou a brasa só para a sardinha dele. Aí, deu no que deu, né? Até que não deu tempo nem tirar a minha foto lá da urna. O pessoal voltava do Ciro, saíram a minha foto lá. E isso, inclusive, fez com que os seus adversários lhe acusassem de ter praticado um estelionato eleitoral, né? Porque, mesmo tendo sido comunicado faltando aí esse período de mais de 15 dias, né? No limite do limite é que os senhores mudaram, né? Era tanto que não foi nada pensado, cara. Foi tudo surpresa. É tanto que chegou o documento me caçando, 16 dias da eleição, tudo foi para a justiça. Nós contratamos um advogado e entrou todo o processo. E ainda recorreram, né? Entrou todo o processo para a justiça. E foi tudo legal, foi aceito. Eu fui caçado, né? Por causa da rádio Bela Vista. E aí o Ciro entrou legalmente, tudo com o mando figurino, com o mando a lei. Novo estelionatário não, eleitoral não. E foi tudo legal. Aí, praticamente, eu fui eleito quatro vezes, né? Porque o trabalhador estava todo feito, só fiz, me disse, arrugou. É, entregou só para fazer o gol, né? E o povo de Itapajé foi muito... O pessoal foi para a urna e quando votou, mesmo sendo o candidato já o Ciro, mudado, que apareceram o seu nome e a sua foto, né? Olha, aí é que está a credibilidade do candidato. Você vê que o padre era o prefeito. Sim. E a bandeira dele era o Açude. A menina dos olhos dele. Entendeu? E ele disse que o meu Açude aí, o Marcão, não sei o que ele fala, né? E o... Até um apelido com o Açude. É, ele botou o apelido de Marcão. O Marcão e tudo, ele errou muito foi pia, né? Foi que ele apoiou com... Ele apoiou com 2.700 e tantos votos, cara. Ele ganhou a nossa com 200 e pouco e perdeu 10 vezes mais, depois de administrar a cidade. Quase 3 mil votos apancados. Infelizmente, eu tenho que dizer isso, porque é uma coisa que você sabe. Ele não foi apanado.